Opa pessoal tudo bom com vocês pessoal seguinte hoje estou aqui com o pedido do meu amigo aí vai aparecer o nome dele aí na tela ele pediu para estar gravando aí com Ciferal City Max Mercedes-Benz da UF 1721 Euro 2 na skin de um bestland daqui amarelo e eu e tá aí ó eu fiz essa skin e deu para ver aí ó quem tem uns detalhes diferentes que é muito difícil fazer esse skin pessoal foi muito difícil mas eu esforcei aí né esforcei aí até do vídeo passado desde do vídeo passado que eu não sei quem aí aí ficou pronta hoje né então tá aí ó muito show se Feral City Max busão bem top para quem gosta de Feral City Max ele tá na fase 1 e não tá na fase 2 porque 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 no outro fase 2 é muito difícil não tem como fazer skin assim ó e é difícil fazer né o tipo de skin dele diferente então resolvi tá gravando esse daqui mesmo viu o que eu vou estar entrando aqui para mostrar por dentro dele tá aí show os bancos antigos os bancos são da macopolo é mesmo banco de macopolo torino 1999 mas o que é a mesma essas duas fabricam fabricam mesmo tipo de ônibus a macopolo fabrica Ciferal e a macopolo também usamos a macopolo mas é isso então deu para ver aí ó show demais piso de alumínio muito show 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 tá mostrando aqui ó ali ó modifica para de solicitada sorriu você tá sentindo filmado luzão tem uma câmera aqui ó aí deixa eu ver procurar a câmera aqui ó e aí eu acho que é só que ela lá mesmo então então nessa vamos mostrar aqui o painel para vocês não tem muito que mostrar vou só fechar a porta e aí o outro aqui ó ó e aí ó ó e vai pedir mais o com a gente tá na fase 2 mais Era o único ônibus que eu tinha pra gravar, pessoal Então eu peguei ele aqui Mas, eu cheguei de falar disso Vamos tá ligando ele aqui Onde fica o som dele? Deixa eu ver Onde fica o som dele, pessoal? Pra ficar OS 3721 Viu? Um som feito aí pelo Felipe Ribeiro Top demais Aí, ó Opa Bora Marcha dele é bem curta Vai fazer a linha número 2, viu, pessoal? Opa Por causa dele é forte Vamos ver se ele vai subir um ônibus Esse vídeo é o terceiro, hein? Não é forte mesmo Pode mais Descer no freio Show demais Quem puder tá fortalecendo com o like Vídeo, eu agradeço O like ajuda na divulgação do vídeo e do canal Tudo bem Quem falou pra aqui Se inscreva aí Vídeos toda semana Beleza Vídeos toda semana Vamos virar pra direita Vamos virar pra direita Vamos virar pra direita Desculpa Desculpa O cachorro latindo, pessoal Cara, tá difícil É muito barulho, pessoal Aqui Tem uma faca Aqui Não era como antes Tem mais respeito Não dou tudo aqui Tem gente pra descer Parece Não sei não É, pessoal Tô gostando desse buzão Ele anda bem Aí tem gente pra descer Aí tem gente pra descer Alô De nada, moça O quê? Valeu, moço Ah não Agora vai descer Mais gente Mais não Opa, não vai virar pra direita Pra esquerda Buguei aqui Até amanhã Tudo bom Tudo bom Tudo bom Tudo bom Ele anda bem, pessoal Nossa, é demais Tá aguentando não Tá aguentando não Tá aguentando não Tá aguentando não Parece que eu erro a curva Ué, que é isso? Ah, tá Tá explicado Nossa, que acelerar, ué O quê? Cara, o que os carros estão fazendo? Não estão me reconhecendo, é? Eu vou esperar Eu saio de longe Pra eu soltar Opa, bugando hoje O salto Mãe? Aí Agora não Peraí Difícil Alô Beleza 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 Opa Tudo bom Tudo bom Tudo bom Tirar aqui pra direita Nada Nada Tudo bem Tudo bem Beleza 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 Boa Beleza Boa Boa Whit Boa 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 Veiii Epa, calma. Barulhento, hein? Sem trabalho, né? Nada. Vamos lá devagarinho aqui. Ah, só o ônibus. Não esqueci não. Capaz 4 ali. Tô. Tudo bem. Beleza? O luzão já tá enchendo, hein? Tem que ver esse mundo aqui? Não. Tem que ver esse mundo aqui? E aí, gente, tem que ver esse mundo aqui. Nada Nada, Luz Beleza O 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 Cuidado aqui pessoal Pessoal eu treinei muito para passar naquele lugar Tranquilo Opa Fui na calçada aqui Pai, perdeu a força do nada? Peraí, tive uma ideia. Pronto. Vou subir aqui na calçada. Porra. Tá agarrando aqui, ué. Por quê? Só esse negócio pra tirar a gente daqui. Pronto. Vamos juntos, hein? Vamos juntos. Valeu, motorista. De nada, moço. Oh, valeu aí. De nada. Não tem mais motorista, a gente se vê. A gente se vê. De nada. Um final aí. Obrigado, motorista. De nada. Valeu, motorista. É nóis. Obrigado, motorista. Fica com Deus aí, motorista. Alô. Obrigado, motorista. De nada. Obrigado, motorista. De nada, moço. Opa. Vai. Olhinho difícil, hein? Cadê o feio? Veia. Veia. Calma. De nada, moço. Alô. Alô. Ah, pessoal. Tem uma câmera ali, ó. Fica com Deus, motorista. Fica com Deus, motorista. Vem cá. Tudo certo. Tudo certo. Olha lá, ó. Vai subir nunca, só se eu forçar. E aí, como vai? E aí, como vai? Beleza? Demais, esse ferão, hein? E aí, como vai? Alô? Vou vir aqui para a esquerda. E aí, como vai? É brilhante, hein? A gente se vê. E aí, moça? Beleza? Tudo bom? Tranquilo. Vou vir aqui para a direita. E aí, vai? E aí, como vai você motorista? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. E aí, como vai? 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 Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Pronto, aqui ó Calma. Bem. Até amanhã. Até mais. Até amanhã. De nada. De nada. Falou. Obrigado. De nada. Até mais. E esse foi o último. Já era. Opa. Caminho errado. Vem aqui pra direita. Desculpa o barulho pessoal. Vamos pro toque do buzão, hein? Calma. Vira aqui. Fim da linha. É aqui. Vai funcionar bem direitinho aqui. Vai funcionar bem direitinho aqui pessoal. E é isso. Obrigado. Valeu, motor. Até amanhã. Até amanhã. Oh, valeu, motor. Oh, valeu, motor. Oh, valeu, motor. De nada, moço. É isso. Ligar o buzão. Até isso pessoal. Chegamos aqui no final da linha. E de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Então. Quem quiser tá fazendo pedido de ônibus. É só deixar no link. Não. Nos comentários aí abaixo. Então. E é isso pessoal. Falou é nóis. E fui. 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 Fui.